A polícia de Alagoas abriu inquérito para investigar a sabotagem no sistema de energia elétrica de duas cidades do interior do estado. Ontem à noite os moradores de Porto Calvo e Matriz de Camaragibe foram impedidos de ver o repórter que denunciava o envolvimento de autoridades no esquema de prostituição infantil na região. Equipes da companhia de energia com proteção da polícia foram a subestação de Matriz de Camaragibe que abastece as duas cidades. Lá descobriram a sabotagem. Ele aterrou no chão e jogou essa parte aqui que é a parte com esse isolador na rede e evidentemente aterrou e aí evidentemente sai na hora. A luz voltou poucos minutos antes do início do Globo Repórter, mas aí o alvo de sabotagem foi o transmissor da TV Globo na região. O programa só foi visto por quem tinha antena parabólica. A empresa de energia divulgou hoje nota oficial confirmando a sabotagem e a polícia abriu inquérito.